E chegamos aqui para o segundo episódio, que é o mesmo dia, mas dá um charminho aí, tem que falar com o segundo. Ah, miserável. Ah, meu filho, é agora. Sei lá que porra isso aqui, é isso mesmo? Saia do jogo e volte ao menu principal. Qual é essa? Não tem de nada. Ah, meu filho, é agora. Ah, tá, beleza. É aqui, ó. Visão geral. Avançar tempo. Instalações. É aqui que você pode ver nossas instalações atuais e os efeitos que elas estão causando nos negócios. Você também pode investir parte do nosso dinheiro em melhorias para essas instalações. Ó, legal. E aí, ó. Não tem nada. E aí, ó. E aí, ó. Aplicação, tempo de construção. 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 A Austrália já. O link vai exportar. Vamos ver o esquema aqui. 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 Vai ser legal. Vamos ver o esquema aqui. A aclimatação de pista. Vamos ver. A área de frenagem mais importante é provavelmente a penúltima curva, a 15. É uma curva fechada para a esquerda e você vai perder a frente se tomar liberdade com ela. Então, tome cuidado. Vamos ver como é que vai sair aqui. Vamos dar uma volta. Vamos fazer algumas ruas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado com a asa dianteira. Ela sofreu um dano lésio. O que está do carro? O rádio está com estática. Repita. O que está do carro? 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 O que está do carro?